De volta com o seu DF Record pra te dizer o seguinte, presta atenção nessa notícia. Os visitantes do Zoo de Brasília agora podem conhecer mais um morador. Na verdade, tô falando de uma moradora. Ficou curioso pra saber quem é? Érica Leal tá chegando e conta pra gente quem já tá se sentindo praticamente em casa. Temos moradora nova aqui no Zoológico de Brasília e nós viemos conhecer de perto. Trata-se da Helena, que tá aqui bem pertinho da gente, olha só ela lá. É um cateto, né? Cateto fêmea. É isso. O nome dela é Helena, o pessoal que era tutor desse animal entregou pro Ibama, né? E aí o Ibama trouxe pra nós aqui no Zoológico. O Zoológico também tem essa parte de conservação, de pesquisa, né? Então, como ela é um animal muito humanizado, ela não consegue se introduzir na natureza. Então, se coloca ela na natureza, provavelmente ela vai morrer por falta de alimentação ou algum outro predador. Então, aqui no Zoológico ela consegue ter uma segunda chance, né? Tem algumas pessoas que têm o costume de ter animais silvestres como pet. Então, o que a gente orienta é que não tem esses animais como um pet em casa. Porque o espaço que você tem em casa não é o mesmo espaço que tem na natureza. Então, é um animal que vai crescer, é um animal que precisa de espaço, de um ambiente controlado. A Helena já faz sucesso na nova casa. Ela foi muito bem recebida pelos visitantes do Zoológico. O papai da pequena Elisa fez questão de dar as boas-vindas. Trouxe a filhota aqui pra conhecer o Zoológico e acabei conhecendo. Ela ama bichos, então a gente tem a oportunidade de sair um pouquinho com ela. A gente aproveita pra vir aqui pra ver os novos bichos, né? E conhecer o Zoológico. A Jéssica trouxe a família de Tocantins para visitar o Zoológico de Brasília. Ela fez questão de mostrar aos primos a nova atração. Muito bonita, bem tratada, né? Tô gostando muito de estar aqui passeando. E é isso, tô aproveitando. Que bicho que você mais gostou de ver aqui no Zoológico? Eu gostei da jirafa. É legal. Vale a pena visitar? Sim. Lindeza, né? E aí Obrigado.